Meu, eu acho Jabuti uma cidade tão da hora, cara, pra morar. É, exatamente. Calma, de sossegada. Calma, uma bênção. Já vou começar falando mesmo. Tão calma que sexta-feira a gente até partou briga. Você tá brincando. Porque a gente é desses, né? Eu e o João Vitor, é tipo assim... A gente nem conhece a pessoa, mas a gente tá lá no meio da briga. A gente é a rádio da cidade, a rádio da região, na verdade. Tudo que acontece, a gente tá no meio. Isso que é bacana saber. Eu quero saber, porque eu quero saber mais a fundo o que rola nos bastidores. A visão que eu tenho, Yasmin, de Jabuti, é aquilo que eu vejo. Ixi! Que é aquela paz, aquela calmaria. A gente não... Eu não tenho notícias, assim, de sonzeira alta, de bagunça. Fica uma semana lá em casa pra você ver. Então eu já vou passar... Eu já não vou morar lá perto da tua casa. Não vai. Não, é que eu moro perto da praça. É porque ali tudo é perto da praça, né? É assim, você dá dois passos, você tá na fábrica, mais três saiu da cidade. Se você for dar uma voltinha de carro, você tem que ir com o olho assim, ó. Você morar na Vila 15, já tá no centro. Tudo é perto de tudo, né? Tudo é perto de tudo. Se eu morar no canto da cidade, já tá... Exatamente. Dois passos estão no centro. Mas é muito fácil, porque eu faço um programa de apresentação de imóveis, onde eu vendo imóveis também em Jabuti. Quando eu vendo algum imóvel em Jabuti no centro ali, que tudo é centro, então tudo é perto de tudo. Tudo é centro. Olha, você está perto aqui de... Da igreja. Você está perto de igreja, você está perto do hospital. Por quê? Porque tudo é perto do hospital. Tudo é perto. Graças a Deus. Se você for dar uma voltinha de carro na cidade, você tem que ir com o olho aberto. Se você piscar... Você saiu da cidade. Você está lá em conselheiro, já. Agora vamos falar uma coisa que eu gosto de falar sobre isso. Custo-benefício de morar numa cidade pequena e numa cidade grande. Vocês já tiveram a oportunidade de morar em cidade grande? Ah, eu moro um pouco em São Paulo, sim. Fico um tempo lá... Qual cidade de São Paulo? São Paulo, São Paulo. Capital? Capital. E o que você acha? Para quem busca... A diferença. Fala a diferença. O que se fez nisso? Ah, sim. Eu não vejo tanta diferença, porque agora que eu estou começando a ter a minha própria renda, com o TikTok e tudo mais. Porém, a Jabuti é bem mais fácil de viver do que em São Paulo. Eu acho que, assim, vai tudo por média, né? A média salarial de Jabuti, pelo custo de vida, acaba sendo pequena. Mas é bem mais barato do que viver em uma cidade grande. Sabe o que eu penso? Tipo assim, pessoas que estão indo para São Paulo, que muito jovens... Quando eu cheguei aqui em Baitia, sete anos atrás, cara, o que eu mais ouvi eram jovens falando assim... Meu sonho é ir embora. Eu quero ir para São Paulo. Eu quero ir para Curitiba. E tal, tal, tal. Só que aí eu percebi que alguns foram indo e... E foi voltando. Vai voltando. Por quê? Porque o cara sai daqui, tipo assim, meio ganhando um salário mínimo, um salário e meio ali. E fala... Ah, tá tão difícil. Aí ele vai para lá para ganhar R$3.000 e chega lá e esses R$3.000 não dá para... Não dá. Mal dá para o aluguel e tudo mais. Ali em Jabuti, acha, dependendo da casa, assim, da qualidade, acha, assim, por uns R$350, R$400,00. Isso que é interessante. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte. O seu compromisso é muito menor. Sim. E para pessoas comprometidas em cidade pequena, não falta oportunidade. Porque vagabundo não tem oportunidade aqui. Não tem. Não. E até você comentou, né? Que você estava trabalhando com o TikTok também, né? Tô. Então, talvez, você tendo internet, você está trabalhando, correto? Sim. Então, assim, se você... O digital não tem fronteira. Ou seja, se você está fazendo vídeo em São Paulo ou em Jabuti, a renda, querendo ou não, vai ser a mesma. Sim. Então, teoricamente, compensa... Morar em cidade pequena. Morar em cidade pequena. Até mesmo que você vai de a pé em tudo. Você vai de chinelo. Se você, tipo, você está largado. E outra, o pessoal quer saber como é que é a vida na cidade pequena. Isso que é legal. A maioria dos meus últimos vídeos que viralizaram, eu estava no meio da rua, de chinelão, saindo da academia, porque eu adoro ir para a academia de chinelo, né? Não sou obrigada. E gravando, assim, no meio da rua. Vou lá falando, soltando um monte de abobrinha e viraliza. E gravando, soltando um monte de abobrinha e viraliza. E gravando, soltando um monte de abobrinha e viraliza. E gravando, soltando um monte de abobrinha e viraliza.